Olha, mais uma vez, estamos chegando, acelerando e acelerando o sonho do carro novo. Com o Grupo Cabral e antes do Natal, você pode trocar de carro. Olha, nós temos várias opções para você, como por exemplo, esse carro que é lindo, hein? É o Onix, que está sensacional, o mais vendido do ano de 2017. Aqui na Cabral, você vai encontrar cinza, branco, prata, várias cores e modelos do Onix. Está sensacional. E agora, tenho outras ofertas para você, nas quatro lojas e mais de 150 carros no estoque. Confira o que preparamos para você no Grupo Cabral agora. Olha o WhatsApp, 988383838 e esse Fox que está na sua tela está lindo demais. 2006 com muita qualidade, motor 1.0, carro econômico. Esse branco está muito bacana. Tem vidros elétricos, travas elétricas, limpador e desembassador traseiro. Carro bacana para o dia a dia, para o trabalho, maravilha esse Fox. R$ 16,900 na oferta do Grupo Cabral para você. Para agilizar seu fim de ano e o ano novo que vem aí, olha que Agile maravilhoso, hein? Agile LTZ 1.4, qualidade Chevrolet na sua tela. E esse branco também é muito bacana. 2013, carro muito bonito e completinho. Vários opcionais com preço especial aqui para você. R$ 29.900. Grupo Cabral, 4 lojas, uma perto de você. Acelere e troque seu carro antes do Natal. Olha que Onix bacana, Joy, motor 1.0, carro novinho, só com 30 mil km rodados. Esse prata metálico muito bonito. 2017, aquele carro cheirando o carro zero. É esse Onix que está na Cabral esperando por você. Então acelere, ele é completinho com vários opcionais e um preço muito bacana nesse Natal para você. R$ 37.900. Então acelere, esse Onix pode ser seu. Vamos falar de mais um carro bacana, qualidade Honda, o City DX. Carro metálico lindo, hein? 2015, com porta-malas espaçoso, um espaço interno bacana e um design arrojado e esportivo. Por dentro e por fora, roda de liga leve com vários opcionais que você sempre sonhou num carro de alta qualidade e tecnologia. Esse Honda City DX 2015 pode ser seu na Cabral, hein? Por R$ 48.900. Acelere! Que legal, o Papai Noel está chegando. O Natal vem aí e no Grupo Cabral você pode trocar seu carro. Então não perca tempo. Gostou das ofertas de hoje? Acesse o site e confira muito mais. cabralmultimarcas.com.br Acelerando o sonho do carro novo. Eu já escolhi o meu e você pode também escolher o seu. Chame pelo WhatsApp a equipe de vendas do Grupo Cabral, 988-383838. Acelere! Seu carro novo, antes do Natal, aqui no Grupo Cabral com Compre Auto. Vem pra cá!